Gustavo, eu falei falar de mercado, a gente estava falando de Clabin, porque eu vou deixar as perguntas mais econômicas para daqui a pouco, a gente já estava falando, falei assim, eu fico muito clítica, sempre perguntando expectativa em relação ao dia da super quarta. Queria entender, hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro, a gente falou mais cedo sobre como foi o balanço de janeiro especificamente, a gente teve ali 3,4% de alta no Ibovespa, o fluxo estrangeiro que teve um papel muito importante nesta alta, mas eu queria entender um pouquinho mais da sua visão deste primeiro mês e saber, principalmente, se tem mudança na carteira da RB agora para fevereiro. A gente tem uma mudança, a gente retirou o Bradesco e botou açaí, açaí, não sei qual pronúncia, depende de cada um, mas porque a gente entende que talvez o Bradesco seja mais prejudicado, dado que fevereiro vai ter balanços, sendo divulgados, e talvez o mercado não goste tanto quando ele for relatar de provisões extras, né, para a possibilidade de problemas com a americana, os bancos, no geral, devem ter esse problema nessa fase. E é curioso, né, porque com taxas de juros tão altas, geralmente esses bancos, eles acabam tendo um desempenho até mais interessante, porque eles conseguem ter um resultado financeiro forte. Então, essa foi a única mudança, a carteira teve um desempenho bem interessante, um prêmio de quase 5 pontos em cima do Bovespa de janeiro. A gente entende que o começo do ano foi bem positivo a partir do momento que saiu os dados de inflação nos Estados Unidos. depois desses dados, a gente começa a ver as bolsas mesmo no mundo decolando, as bolsas americanas a gente teve, nasa aqui, quase 10%, as bolsas europeias também próximas de dois dígitos. O Brasil ficou até mais para o último quartil de desempenho de janeiro, então a gente olha e fala, nossa, 3,5, excelente. Mas sempre tem o relativo, né, tem que ver que a gente não fez tanta gordura. Isso, acho que, dependendo do que aconteceu já tarde, pode ser um problema mais para frente. Mas eu acho que é um começo de governo com mensagens mistas, o mercado ainda está se adaptando ao novo governo, então, naturalmente, existe esse descasamento com o exterior.